Mais uma vez aqui em Floresta do Araguaia, hoje dia 27 de março, do meu lado aqui está a vereadora Pedrinha, que é a presidente da Câmara Municipal daqui da cidade. Vereadora, nós assistimos a sessão hoje, que foi pela parte da manhã, e nós vimos também que existem necessidades meio que urgentes aqui do Conselho Totelar em Floresta do Araguaia. Sim, nós estamos aqui hoje com todos os conselheiros, e aqui eu estou assim indignada. Hoje assim, eu vim fazer uma visita, que eu ainda não tinha vindo aqui no prédio do Conselho Totelar, e estou assim indignado do descaso que está aqui em Floresta do Araguaia, que eu vejo em outras cidades, o Conselho é totalmente diferente de Floresta. Aqui em Floresta me deparei com várias coisas, e depois eu vou estar passando aí para todos vocês verem que esse prédio está sendo um descaso e precisa de ser reformado. Quero aqui falar com a gestora atual que reforme o prédio do Conselho, que isso é onde recebe nossos adolescentes, as nossas crianças, as nossas demandas de floresta do Araguaia, e os pais têm preocupação também com isso. E quero falar também que isso é uma preocupação da presidente da Câmara. E assim, não é apenas a parte do prédio do Conselho, mas também tem a parte da viatura que os conselheiros utilizam, e também a termo parece que ele também está com o salário defasado, meio complicado. Eu quero falar aqui para toda a população de Floresta do Araguaia, que essa é a bandeira da vereadora Pedrinha, e de todos os vereadores lá daquela Câmara, porque o salário dos conselheiros está um descaso. E esses conselheiros são mãe de família, mulher que nem eu lá na Câmara, hoje eu sou a presidente mulher. Eu vejo o nosso caso com a nossa família, que são todos, são pais, mãe, que cuidam da família. Gente, o salário é um descaso. Então, prefeita, eu peço o aumento do salário do pessoal do Conselho do Telar. Por favor, vamos ajudar essas famílias, que são famílias, são vidas, são quem cuida das crianças. Vamos ajudar. Tá certo. Nós vamos conversar aqui rapidinho com a presidente do conselho. Eu quero que tenha, falar com a gente, qual o seu nome? Carmelúcia. Carmelúcia. Está ruim o salário atual? Está sim, bastante. Aqui teve aumento salarial em 2015. 2015? Então já tem oito anos já? Sim. E aí é complicado. Viatura também parece que está em péssimas condições. Péssimas condições. Às vezes até a população acha que a gente não está atendendo a demanda por negligência nossa, mas não é. Porque nós estamos tendo o apoio da gestão para a gente estar, o carro estando arrumado, para a gente estar indo na demanda atender, porque a gente necessita do carro. E, além disso, vocês até precisam de um carro melhor porque a zona rural é muito grande aqui. É bastante grande aqui. A zona rural, a gente atende toda a zona rural. E nós vimos aqui informações de que tem até uns visitantes, uns bichinhos que ficam andando por todo o forro aí. Sim, corretamente. Nós temos umas visitinhas aí. Então o prédio também está precisando... Os computadores também, nós só temos um computador, somos cinco conselheiros, né? E nós necessitamos dos computadores porque, assim, a demanda é grande. Então só um computador para cinco conselheiros, né? Então, assim, devido à falta do computador também, está prejudicando muito o nosso trabalho. É, porque, assim, só um computador e são cinco conselheiros. Aí não dá para atender mais pessoas porque só tem um. Isso, isso, corretamente. E, assim, nosso município tem muitas demandas, né? Muitas crianças e adolescentes, né? Então, assim, a gente necessita desse suporte. De fazer um trabalho melhor, né? Desempenhar um bom trabalho. Olha, eu quero reivindicar essa situação à prefeita Majorri. Eu quero falar como se eu fosse uma conselheira. Vamos ajudar esse povo. Eles precisam de ajuda. Eles estão com falta de computadores, de reforma do prédio e o carro, principalmente, para estar deslocando para ir para a zona rural. E eu peço esse pedido. Prefeita, ajuda esse povo. Ajuda a população de Floresta do Araguaia que está precisando de um carro no Conselho do Telar.